Sua força do cara Sua força do cara Sua força do cara Rotorando dente Xucar a6 vela arbitrage Porque neste ürlo Se alguém te goste Não me goste de querer falar L.S.P. É porra e luta De ver você é da cobreia Sabia o que me torna É porra e luta O lugar onde as pessoas Sejam loucas E superchamadas O lugar onde o caralho O lugar onde o caralho O lugar onde o caralho